Para a preparação da omelete, nós vamos usar um pacotinho de macarrão instantâneo, três ovos, 50 gramas de mussarela ralada, um tomate pequeno em fatias, queijo cremoso, 50 gramas e cheiro verde a gosto. Primeiramente, você cozinha o macarrão. Enquanto ele estiver cozinhando, nós fazemos a preparação dos ovos. Você sempre quebra ele em uma vasilha separada. Agora vamos colocar a mussarela, sal e vamos bater os ovos. O sal você pode pôr a gosto, tá? Agora nós vamos escorrer o macarrão, certo? Colocamos um pouco de água para parar o cozimento. Agora nós vamos untar a frigideira. E agora colocamos o macarrão direto na frigideira. E agora colocamos os ovos. Nós vamos ajeitando ele até criar uma casquinha embaixo. Agora nós vamos virar a omelete. Para finalizarmos, nós vamos usar a mussarela. Só que só vamos colocar metade. Agora nós vamos terminar virando. Agora você vai ajeitando. Bom, agora a nossa omelete já está pronta. Agora nós vamos empratar ela. Vamos finalizar com cheiro verde. E aí